Linda Fábrica de sonhos Vou pedir Pro cupido te flechar Pra você então me amar Pra afindar com os meus anseios Faz meu mundo brilhar Eu tenho tanto amor pra dar Contigo vou compartilhar Vem me dar um sorriso Vem comigo ficar Me dá o teu amor Eu quero o teu calor Preciso de paixão Dentro do coração Já me cansei de dor Te peço por favor Me dá a tua mão Linda Linda O desejo está contido em meu olhar São meus olhos São meus olhos que te podem alcançar Minha Fábrica de sonhos Vou pedir Pro cupido te flechar Pra você então me amar Pra afindar com os meus anseios Faz meu mundo Faz meu mundo brilhar Eu tenho Eu tenho tanto amor Eu tenho tanto amor Eu tenho tanto amor Já me cansei Já me cansei de dor Te peço por favor Me dá a tua mão Eu tenho tanto amor Eu tenho tanto amor